Já começou, até o dia 2 de agosto, você compra tudo com desconto, medicamentos, vitaminas e diversos produtos com o menor preço no Brasil. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seu pedido pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite, genéricos com até 98% de desconto. A Ultrafarma garante o menor preço. Ultra Outlet Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os menores preços que você já viu. Você não deve sair de casa e a Ultrafarma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Direto do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo. A Santa Missa. Oferecimento ultrafarma.com, medicamento mais barato para todo o Brasil. Oferecimento Sidney Oliveira, a maior linha de vitaminas e minerais. Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. É festa de Deus. É festa do povo. Pois o Senhor está com sua comunidade reunida aqui no Santuário São Judas Tadeu. Para celebrar o mistério de nossa fé. Através da TV Gazeta. Com patrocínio de Sidney Oliveira e Ultrafarma. A liturgia de hoje nos apresenta Jesus que se multiplica na Eucaristia para se tornar o alimento de nossa alma na caminhada rumo ao reino celeste. És precioso aos meus olhos. Amados, eu te amo. Nos convida a reflexão e oração e empenho pelas vocações. Iniciamos o mês vocacional com este tema. Amados e chamados por Deus. Neste primeiro domingo, lembramos da vocação dos ministros ordenados. Bispos, padres e diáconos. Homens que foram chamados por Deus para continuarem sua presença amorosa no meio do seu povo. Preside esta Santa Missa o padre Eli Lobato dos Santos. Concelebra o padre Reginaldo. Nossa gratidão a Deus por todos os padres de nosso santuário. Rezemos por eles. Com alegria, iniciemos. Vinde ao Deus em meu auxílio sem demora Apressai-vos, Senhor, em socorrei-me Vinde ao Deus em meu auxílio sem demora Apressai-vos, Senhor, em socorrei-me Que se alegrem em vós, se rejubilem Todos aqueles que procuram encontrá-vos E repitam todo dia Deus é grande Os que buscam vosso auxílio e salvação Vinde ao Deus em meu auxílio sem demora Apressai-vos, Senhor, em socorrei-me Vinde ao Deus em meu auxílio sem demora Apressai-vos, Senhor, em socorrei-me Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança Que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo A última missa que nós celebramos às oito e meia Com a participação do povo Foi dia 15 de março Então hoje voltamos a celebrá-la com a presença dos fiéis Dos devotos, dos paroquianos Respeitando todas as exigências aí Ainda preventivas Damos este passo Todas as missas celebradas no santuário A partir de hoje Podem contar com a presença dos leigos e leigas Paroquianos, devotos e enfim Sempre observando as orientações necessárias O comentário inicial já nos fez lembrar que Iniciamos também o mês das vocações O mês de agosto E a primeira semana É sempre semana de oração Pelas vocações sacerdotais A segunda pelas vocações A paternidade O dia dos pais É a semana da família Depois a vida consagrada E por fim Os ministérios leigos Para que a nossa missa Agrade mais a Deus E faça mais bem para nós Peçamos perdão a Ele Dos nossos pecados E das nossas faltas Do folheto da missa Que temos em mãos Senhor, que sois a plenitude Da verdade e da graça Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, que vos tornastes pobre Para nos enriquecer Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, que viestes para fazer de nós O vosso povo santo Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por Ele Amados Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens por Ele Amados Senhor Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Gênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estás na direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Amém 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 Oferecemos a Deus essa Santa Missa por todo o povo da nossa paróquia, por todo o povo devoto de São Judas Tadeu, todas as pessoas que se recomendam as nossas orações, mandam seus pedidos, suas intenções, sob diversos modos, pela internet, ou deixam seus bilhetes aqui. No silêncio da nossa prece, cada um apresente a Deus a sua intenção. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor Ó vós, todos que estáis com sede, vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa, que não pão, desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo, inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor Graças a Deus Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos Todos os vossos filhos Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhe dais o alimento Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos E saciais os vossos filhos É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos Vós abris a vossa mão E saciais os vossos filhos Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição Fome, nudez, perigo, espada Em tudo isso somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou Tenho a certeza de que nem a morte Nem a vida, nem os anjos Nem os poderes celestiais Nem o presente, nem o futuro Nem as forças cósmicas Nem a altura e nem a profundeza Nem outra criatura qualquer Será capaz de nos separar Do amor de Deus por nós Manifestado em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 A palavra que sai da boca de Deus E não só de pão, amém, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso Saíram das cidades e os seguiram a pé Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles E curou os que estavam doentes Ao entardecer Os discípulos aproximaram-se de Jesus E disseram Este lugar é deserto E a hora já está adiantada Despede as multidões Para que possam ir aos povoados Comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse Jesus disse Trazei-o aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e dois peixes Regueu os olhos para o céu E pronunciou a bênção Em seguida partiu os pães E os deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze seixos cheios E os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Podem sentar-se Caros irmãos e irmãs da fé Presentes aqui no santuário Irmãos e irmãs que nos acompanham Através dos meios de comunicação Muito prezado o padre Reginaldo O evangelho da missa de hoje Começa com as seguintes palavras Jesus viu uma grande multidão E encheu-se de compaixão por ela E curou aqueles que estavam doentes O texto fala Curou todos os que estavam doentes Nesta afirmação do evangelho Está contido O fato que Para Deus O centro de tudo É o ser humano Ainda que na prática Nós possamos Achar que isso não se verifica O centro dos interesses de Deus É o ser humano O centro dos interesses de Jesus É o ser humano Toda criação Está em função Do ser humano Existe naturalmente Um tipo de sofrimento Que Não engrandece Um sofrimento que ao contrário Destrói Fere a dignidade da pessoa humana Como é a doença Pelo menos em muitos casos Ela Leva a pessoa A ficar num estado tal Que parece Perder quase A sua Dimensão humana De tal modo Prostrada Ou Carcomida Que fica pela doença Existe Um outro sofrimento Que Fere a dignidade Da pessoa humana Que é a fome A fome Sobretudo A fome involuntária Porque também se pode falar De uma fome Voluntária Uma fome Imposta Pela ganância Dos que Mandam Pela ganância Dos poderosos Existe ainda Um outro sofrimento Que Fere Profundamente A dignidade Do ser humano Como São aí As formas De toxicodependência Ainda ontem de manhã Fomos à missa Na catedral Para celebrar a missa Do Crisma Que normalmente se celebra Na quinta-feira santa Mas como se sabe Neste ano Tudo foi diferente Ou tem sido diferente A Praça da Sé Antes das nove da manhã Estava Tão cheia de gente Tudo Fora do Padrão Devido a toxicodependência Devido a outros fatores Não parecem seres humanos Então são sofrimentos Que Não fazem crescer Que não Tornam o sujeito Mais humano Mas qual é o sofrimento Que faz a pessoa crescer É o sofrimento da mãe Que cuida da criança Faz crescer Tanto faz a mãe Ser mais mulher Ser mais humana Como faz a criança Também ser mais humana O sofrimento do pai Que Levanta Para trabalhar Para manter a sua família E se desgasta Na criação dos filhos É um sofrimento Que torna Mais humano O próprio pai Exemplo Definitivo Disso É o próprio Jesus Quando ele diz O meu corpo É dado O meu sangue É derramado Por vós Esse sofrimento Faz Engrandecer Torna Mais nobre Então Jesus Jesus veio Para as duas coisas Combater Um tipo De sofrimento E abraçar O outro E isso está No evangelho Da missa De hoje Ele combate A doença Combate A fome Como o texto Vai dizendo Na continuidade Mas se oferece E não só E não só se oferece Como dá uma ordem Para os discípulos Os discípulos Quando chega A tarde Sugerem a Jesus Despede essa multidão Jesus fala Não Nós não vamos mandar O povo embora Não Nós vamos Tomar providências Para que eles Recebam o alimento De que tem necessidade Agora Já me ouviram Já escutaram A palavra Já Receberam aí O pão do céu Agora tem necessidade Do pão material Mas Para surpresa Nós Além de Jesus Dizer Dá-lhes Vós mesmos De comer No sentido De implicar Os discípulos No combate Aquilo que Destrói o ser humano Como é a fome No sentido De comprometer Os discípulos Nessa missão Jesus também Não dispensa A movimentação De todas as pessoas Quantos pães Tendes O que tendes E aparecem lá Cinco pães E dois peixinhos Para uma multidão De mais de cinco mil pessoas Cinco mais dois Sete E sete É a perfeição É o número Da perfeição Nesse contexto A perfeição É oferecer Aquilo que De melhor Eu tenho Se o melhor Que eu tenho São dois peixinhos Paciência Não é um caminhão De peixes Se o Melhor Que eu tenho São alguns pães Talvez nem cinco Não é nem uma Panificadora Nem uma indústria De alimento Mas é o que eu tenho Então isso é oferecido Há uma Relação ali Tanto da parte De Jesus Quanto da parte Dos discípulos E de todo o povo Que se reúne O Cristo Não combate O mal Sozinho Ele não curou Todos os doentes Embora o texto Fale isto Não curou Todos os doentes Do seu tempo Curou todos Os que estavam ali Ele deixa Um apelo Para todos nós Deixa aí Uma margem De participação Para nós Cada um de nós Tem algum peixe Cada um de nós Tem algum pão É preciso aí Se examinar Cada um de nós Pode oferecer Algo Mas também Nem podemos Por conta De um egoísmo Destrutivo Segurar até Esse pãozinho Ou esse peixinho Que eventualmente Tenhamos Então no centro Dos interesses De Jesus Está o ser humano Na sua realidade Total Corporal E espiritual O ensinamento A missão De Jesus Não é Simplesmente Saciar a fome E curar Os doentes A missão De Jesus É também Salvar o ser humano É dar-lhe O perdão Enxugar-lhe A lágrima É Dar-lhe As condições De se salvar E uma salvação Que começa aqui E vai para além Da morte Então a missão De Jesus É total Atinge o ser humano Na sua totalidade Tanto na sua dimensão Corporal Como na sua dimensão Espiritual E esta é a missão Da igreja Por extensão Igreja que não Só nós Padres Bispos E diáconos Igreja Todos nós O povo do santuário São Judas Estadeu Tem dado um exemplo Muito bonito Nesse tanto Vocês Talvez não tenham Notícias De quantas pessoas São atendidas Pela nossa obra social Principalmente Nesse período Da pandemia Quantas cestas Básicas Foram Distribuídas Quantos mil Remédios Foram Distribuídos Pouco a pouco Está retornando O trabalho Dos médicos Que atendem ali Mas não é tudo É o peixinho É o pãozinho Que temos Dado por vocês Trazido por vocês Muitas vezes Somos apenas Aí O Administrador Desses bens Todos Como foram Os discípulos Graças a Deus Recebemos Ajuda De muita Gente Durante Esse período Da pandemia Graças a Deus Não precisamos Mandar Nenhum funcionário Embora Não precisamos Fechar Aí Nossas atividades Mas Precisamos Continuar Com a nossa Generosidade Imitando A prática De Jesus No centro Dos interesses De Jesus Está o ser humano Na sua totalidade Corporal e espiritual Devemos nos perguntar No centro Dos meus interesses Também está o ser humano Não só o ser humano Mais próximo Da minha família Mas Aí Progressivamente E quais são os peixinhos E os pãezinhos Que eu possuo E que posso oferecer Essas perguntas Vamos levar Para casa E deixar Que elas Vão aí Movimentando Nossa alma Nossa consciência Nosso coração Por um momento Em silêncio Agradeçamos A Deus Que se interessa Por nós E apresentemos A Ele Nossa boa disposição Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na remissão Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém No folheto da missa A resposta Para as nossas preces Comunitárias Saciai Nossa fome Senhor Saciai Nossa fome Senhor Em seguida Partiu Os pães E os Deus Aos discípulos Os discípulos Os distribuíram Às multidões Senhor Jesus Que alimentais A igreja Pelas mãos Dos vossos Sacerdotes E bispos Fazei-nos crescer No amor E na oração Por aqueles A quem consagrastes Como nossos pastores Rezemos Saciai Nossa fome Senhor Dai-lhes Vós mesmo De comer Dai a todos Os pastores Da igreja Um coração Generoso Que os faça Renovar A cada dia A total Oblação De seu ser Por amor A vós E por vosso Povo Rezemos Saciai Nossa fome Senhor Todos os olhos Ó Senhor Em vós Esperam Vós que olhais Com predileção Para os pobres Fazei de nós Servidores De vossa providência Para os que tem Menos Do que nós Rezemos Saciai Nossa fome Senhor Ouvi E tereis vida Fazei que os devotos De São Judas Tadeu Os fiéis De nossa comunidade Os que nos acompanham Através da TV Gazeta Perseverem Na escuta De vossa palavra Para que nela Tenhamos vida plena Rezemos Saciai Nossa fome Senhor Nem a morte Será capaz De nos separar Do amor De Deus Vós que Tendes por nós Amor mais forte Do que a morte Amparai os doentes Tende misericórdia Dos que sofrem E conduz-nos Todos A vossa morada Onde esperamos Estar convosco E com nossos irmãos No vosso reino Rezemos Saciai Nossa fome Senhor Saciai Senhor Nossa fome E acolhei Nossa Boa vontade Nossa disposição Em cooperar Convosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Com poucos pães E peixes Jesus alimentou A multidão Com a partilha Generosa E permanente De todos Ajudamos Os mais necessitados Que nossa oferta Seja Expressão De solidariedade Você que deseja Realizar Sua oferta Material Para a manutenção Da igreja E de suas obras De evangelização Faça através De crédito Em uma das contas Correntes Do santuário Ou por meio Do QR Code Que aparece No canto Da tela Desta transmissão E se preferir Entre em contato Com a secretaria Paroquial Cantemos Bendito Bendito Sejais Senhor Pelos Vons Que apresentamos Bendito Pelo Pão Bendito Pelo Vinho Bendito Sejais Também Pelo 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 Bendito sejais também pela força na peleza. Bendito sejais, Senhor, pelos bons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida, bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração eucarística não está no folheto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem o caso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, 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 osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Osana, osana, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que era cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo e seus bispos auxiliares E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Deus, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós, seu reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Quem for tomar a comunhão Pode permanecer aí no lugar E permanecer em pé Os ministros vão até aí Passar pela experiência de nossos limites E necessidades É entendermos que não temos Que não temos em nós mesmos Mas somente em Jesus A capacidade de conseguirmos A nossa salvação plena Você que celebra conosco Através da TV Gazeta Faça seu momento de comunhão espiritual Em oração Cantemos Não mandeis embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo Mas dá-lhes mais mesmo Mas dá-lhes mais mesmo De comer Ó meu Deus Quero exaltar-vos Ó meu Rei E bem dizer o vosso nome Pelos séculos Grande é o Senhor E muito digno De louvores E ninguém pode Ver Sua grandeza Não mandeis Embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo De comer Mas dá-lhes mais mesmo De comer Que vossas obras Ó Senhor Os glorifiquem E os vossos santos Com louvores Os bendiga Na rei a glória E esplendor Do vosso reino E saibam Não proclamar Vosso poder Não mandeis Embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo De comer Mas dá-lhes mais mesmo De comer O Senhor O Senhor é amor Fiel Em Sua palavra É santidade Em toda obra Que Ele faz Ele sustenta Todo aquele Que vacila E levanta Todo aquele Que tombou Não mandeis Não mandeis Embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo Mas dá-lhes mais mesmo De comer É justo Senhor Em Seus caminhos É santo Em toda obra Que Ele faz Ele está perto Da pessoa Que o invoca De todo aquele Que o invoca Lealmente Não mandeis Embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo De comer Mas dá-lhes mais mesmo De comer Não mandeis Embora este povo Mas dá-lhes mais mesmo De comer Vamos ficar todos em pé Acompanhai Ó Deus Com proteção constante Os que renovastes Com o pão do céu E como não cessais De alimentá-los Tornai-nos dignos Da salvação eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém Como disse Na hora da homilia Todas as missas Do santuário A partir de hoje Podem contar Com a participação Do povo Tem que fazer A inscrição Usar máscara E outros cuidados De não aglomerar Aglomerarem pessoas Que não são Que não vivem Na mesma casa A mãe e a filha Que vivem Na mesma casa Mas quanto possível Manter um certo Distanciamento A cafeteria São Judas Oferece hoje Uma mesa de pães Quem compra Esses pães Ajuda Aí nas obras Do santuário Então descendo Passe por lá Se você não comprou Pão ainda Para o café da manhã E pode cooperar Nesse tanto Então vamos saudar O nosso santo padroeiro Cantando O nosso santo padrão O nosso santo padrão Pai Filho Espírito Santo Amém Peço então que se retirem Pela porta aqui A minha esquerda Ou descendo as escadas Ou pela porta principal Aí mesmo Do santuário Uma boa semana E de paz E de paz e que o senhor Os acompanhe Graças a Deus Bom dia a todos Bom dia a todos Em qualquer lugar do Brasil Um momento que todos nós Precisamos de muita oração Vivemos a pandemia E a gente sabe Efetivamente Que é muito importante A gente cuidar Da nossa fé A fé A fé remove montanhas E cada vez mais Principalmente Nesse período de pandemia Que nós vivemos Importante Aliviar a nossa alma Com essa oração Tão importante E o Sidney Oliveira Permite que isso ocorra Aos domingos pela manhã Oito e meia Pela nossa TV Gazeta E também as quartas-feiras Com a missa direto Do Rio de Janeiro Às 11 horas da noite Dentro da programação Também da TV Gazeta Muito importante Cuidar também Da sua saúde E o Sidney Oliveira Está realmente Revolucionando Nós estamos hoje ainda Neste dia 2 O último dia Do Ultra Outlet Aí você me pergunta Poxa, mas o Ultra Outlet Realmente preços Inacreditáveis Quem foi a Ultra Farma Quem teve a oportunidade De entrar no site Ou no aplicativo Da Ultra Farma Sabe o que eu estou falando É muito importante Você ainda desfrutar Do Ultra Outlet Hoje até meia-noite Lembrando que tem a loja Que funciona 24 horas por dia Para você que vai até lá Na Fagundes Dias Com a Avenida Chabaquara Mas pela internet Você pode pedir A qualquer momento Ou pelo aplicativo E recebe na sua casa Só para que você tenha Uma ideia Do que significa O Ultra Outlet Preços nunca vistos Álcool em gel 30 ml 49 centavos Eu pergunto a você Onde é que você já viu isso? Aí você vai para a questão Do kit de proteção Contra o coronavírus Que é tão importante Você tem as máscaras Você tem o álcool em gel Máscaras de todos os tipos Máscaras de tecido Reutilizáveis Por 3,80 Por menos de 5 reais Você leva uma variedade Incrível Mas tem gente que prefere Por exemplo As máscaras descartáveis Aí você pega uma caixa Com 10 máscaras descartáveis Máscara descartável Com 5 camadas Por 11,99 Aí você faz a conta Você está levando 10 Então tudo isso Que o Sidney está fazendo É para proporcionar Você a oportunidade O álcool em gel Eu repito Tem aquela embalagem De 420 ml Que é uma embalagem De quase meio litro Por 6,99 E aí você vai Para essa parte De vitaminas Suplementos Que é tão importante Também Para ajudar A aumentar Nossa imunidade Então você tem Uma série de vitaminas Da linha Sidney Oliveira Com preços realmente Inacreditáveis Por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui O Zinco Sidney Oliveira Zinco 60 cápsulas 6,99 Aí eu pergunto a você 6,99 Sim Você dá 7 E ainda sobra um centavo Então olha Sinceramente Você tem que entrar A ultrafarma.com Ou baixar o aplicativo É tão importante A ultrafarma Vem para a palma Da sua mão E aí você tem Uma série de outras Vitaminas Da linha Sidney Oliveira Por preços inacreditáveis Vitaminas que normalmente Custam cerca de 100 reais Aí fora Você vai pagar Menos de 20 reais E isso é uma série Mesmo de vitaminas A começar por exemplo Da vitamina A Z-homem A Z-mulher Que está saindo Por 19 reais E mais uns quebrados Que normalmente Você paga 97,50 Fora E as promoções Medicamentos Genéricos Até 98% E ainda na promoção Do Ultra Outlet Eles ainda estão Mais baratos Tem promoção Compre 3 e pague 2 Dentro da Ultra Outlet Que realmente O preço fica Inacreditável Então eu convido A você Ultrafarma.com Depois desse momento Magnífico de oração Que nós tivemos Aqui na missa Entre Cuide da sua saúde Ultrafarma.com Baixe o aplicativo Avise seus vizinhos Seus parentes Olha Ultrafarma Hoje está com Ultra Outlet É o último dia É domingo Se você precisar Ir até a Ultrafarma Tudo tranquilo Em São Paulo Trânsito Absolutamente normal Mas peça pela internet Aí você não precisa Sair de casa Não é? Então aproveite Essa grande oportunidade Do Ultra Outlet Que o Sidney Oliveira Está dando para você Preços inacreditáveis Nunca vistos Sidney Oliveira Desejo a você Uma excelente semana Eu quero dizer a você Que sempre ele deseja Que fiquem todos com Deus Um grande abraço Obrigado